Nós vamos assistir agora alguns vídeos bem bizarros que a minha produção encontrou na internet. Todos os vídeos que a gente vai ver agora são extremamente bizarros e minha produção inclusive me indicou não assistir sozinho, tá ligado? Mas eu vou assistir do mesmo jeito, mano, vou assistir do mesmo jeito, eles estão me subestimando, entendeu? Se bem que todo mundo sabe que eu não gosto muito de assistir esses vídeos não, tá ligado? Mas vamos lá, mano, vamos começar assistindo esse vídeo aqui e, mano, tomara que não seja tão bizarro assim, tá ligado? Porque é a produção que preparou esse vídeo aqui pra mim. O primeiro vídeo se chama O que era aquilo que chamou o cachorro? Se já tá falando aquilo é porque não é humano, tá ligado? Mas vamos lá, vamos assistir esse vídeo aqui. Tá, tem ali o cachorro chamando... Tem alguém ali... Que isso? Não, 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 já come... Calma aí, calma aí, calma aí. Já começou bizarro o negócio, mano, deixa eu voltar. O que que é aquilo que apareceu que tá chamando... Tem alguém ali nitidamente. E quando acender a luz, a pessoa some. E outra, quem que acendeu essa luz e o cachorro entrou no quarto, tá ligado? Tipo, se o cara tá aí filmando Só se tem mais alguém no quarto Ah lá, agora a porta do quarto fechou Tem alguém aí dentro, mano, tem alguém trolando Na moral, tem alguém trolando aí dentro, pode entrar Pode entrar que tem alguém trolando Olha o susto Não, não deu susto não Ah lá, o cachorro tá de boa Não tem ninguém Não, peraí, calma aí, deixa eu ler o que tá escrito ali Don't forget to brush Brush O que é isso? Não se esqueça de... Brush não é pincel? Ou não, tô falando errado Parece uma escova de dente, será que é não esqueça de escovar os dentes? Que estranho, mano Olha lá, ó, em câmera lenta Olha lá, olha lá, tá mostrando em câmera lenta, ó Tem alguém ali, vocês tão vendo? Meio clarinho, tipo É nitidamente alguém, mano, é nitidamente Mano, que bizarro, velho Olha lá, brincando com o cachorro, mano Na hora que foi pegar o cachorro, acendeu a luz Ai, velho, arrepiei Arrepiei, rapaziada Bora pro próximo vídeo Quem estava embaixo da cama? Vídeo real de uma sombra assustada Ah, não, mano, não Não, 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 não Pela mão Eu já vi esse vídeo Não, pera, eu já vi um vídeo Desse mesmo cara, mano Vocês lembram de um vídeo que eu vi desse mesmo cara, mano? Bem bizarro, inclusive Ah, tem uma boneca no chão, mano Igual a boneca Que isso? Pegar a boneca Que isso? Não tem ninguém embaixo da cama Não, pera aí Não, 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 pera Calma aí, mano Calma aí Esse negócio tá errado Não sei se vocês vão lembrar Mas eu já vi um vídeo Mais ou menos Desse mesmo jeito, mano O quarto era o mesmo A pessoa que tava gravando parecia a mesma A pessoa que tava no vídeo parecia a mesma Só que o vídeo é diferente Tá ligado? Será que é uma história De um De um cara Que dentro de casa Tem algumas coisas bizarras acontecendo? Tipo É o que parece, né? Vamos ver de novo, ó Ele abre Beleza Aí a filha dele tá ali de boa Brincando com um bonequinho Um ursinho de boa Olha lá Igual aqui em casa, ó Ursinho e boneca, mano Ursinho tá de boa E tem uma boneca no chão Aí quando o pai foi lá Foi pegar a boneca, ó De boa, tá ligado? Foi pegar de boa Puxaram pra baixo da cama Quando ele olha Não tem ninguém Não tem ninguém Embaixo da cama, mano Nem é boneca Tipo assim Nem pra ficar Deixar só a boneca, tá ligado? Não tem ninguém Embaixo da cama, mano Vocês entenderam alguma coisa? Porque eu não entendi nada O próximo vídeo chama Isso não é um boneco Ah, mano Que arrepio Credo, mano Olha isso Olha para o palhaço Com atenção Eu não Não vou olhar, não Não, não vou olhar, não Não faço questão, não Mano Quem que dorme Com um boneco de palhaço Na frente da cama, mano? Sério mesmo Olhando pra pessoa ainda Tá ligado? Ah, não Vai levantar, velho Deve estar escutando Alguma coisa dentro do armário Tá escutando Alguma coisa dentro do armário, velho Pelo amor de Deus Não, não faço, não Não faço, não A gente não vai Quando a gente escuta o barulho A gente não vai até o barulho A gente evita ir até o barulho Isso é A gente aprende isso nos filmes, mano Nos filmes de suspense Tá, entrou Não tem nada Nossa Que dispensa bagunçada, viu? Olha Tudo bagunçado Olha Cê tá doido Tem roupa Tem travesseiro no chão Tem cadeira Tem quadro Inclusive, que quadro bizarro Não dá nem pra reconhecer Tá, apagou Volta pra... Ai 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 Que que foi isso? Olha só No início O palhaço Ele tá meio que olhando Pra frente Nem parece um palhaço Parece aqueles Bobo da corte Tá ligado? Que existia antigamente Eu acho que existia, né? Não sei Mas mano Olha isso Tá olhando pra frente Tá ligado? Ai, do nada Ah, eu vou até me preparar Pra não tomar susto de novo Tomar susto duas vezes Não faz sentido, né Brenner? Pelo amor de Deus Ó, olha lá Quando ele fecha a porta Ó, olha lá Olha lá Pode olhar lá, ó Olhando para ele Por que que tá olhando para ele, mano? Olha Olha essa cara, mano E aí, pelo visto Ele ouviu o barulho na porta, mano Ah, sai daí, mano Sai daí Na moral Sai daí Muda pra outro lugar Então arruma essa casa E joga esses bonecos Tudo pra fora Enfim Bora pro próximo aqui Não entre ali sozinho Esse é o título do próximo vídeo Vamos ver Tá Tem uma porta Você precisa ver isso E o título do vídeo era Não entre ali sozinho Então quero entender Por que que não é pra entrar Não vai dar certo, mano Tá tudo escuro lá dentro E o cara tá de noite Por que que ele não entra de dia, mano? Por que que ele não entra durante o dia? Olha lá Trancado Não tem como ninguém entrar Pode ficar tranquilo, mano Se eu ouvi um barulho Deve ser algum rato Algum animal, tá ligado? Olha a bagunça, mano Lixo Bicicleta Fogão Um monte de... Ai Que isso? Calma, deixa eu tentar voltar Olha isso, mano Cês tão conseguindo ver o que que eu tô vendo? Credo, mano Mano, se fosse eu Já tinha me mudado, mano Não ficava lá, não Não vale a pena, não Pelo amor de Deus Vamos passar pro próximo aqui Pelo amor de Deus O próximo se chama Ele estava ali o tempo todo Vamos ver quem que tava ali o tempo todo Vamos ver Quando você ver Tá, tem um cara ali Meio que mexendo na geladeira Não sei por que que a câmera tá dentro da geladeira Não, não era geladeira, não Apagou a luz Voltou pra cá Por que que ele deixou a câmera gravando, mano? Ah E aí? Eita, tem alguém ali Eu acho que em outro vídeo desse que eu faço assim Eu já coloquei um vídeo desse cara também, mano Mas foi outro vídeo, tá ligado? A produção tá pegando bem, mano Tá escolhendo bem Olha lá, o cara apagou a luz, tá ligado? E foi embora Como se não tivesse ninguém ali Só que aí, olha lá Na sala, ó Olha lá, olha lá no canto esquerdo Lá na esquerda Olha lá, olha lá, aparecendo Não olhe para trás É o nome do próximo Não olhe para trás Então não olha, mano Falou pra não olhar pra trás Não olha pra trás Gravação muito ruim como sempre, né? Tipo assim Não sei por que que esses Esses videozinhos assim Assustadores são Todas as gravações são sempre horríveis Mas tudo bem Tá, levantou de... Eita, mano Vocês viram atrás do cara, velho? O cara abaixa pra pegar Pelo visto ele derrubou algum negócio ali A mãe dele deve tá bolada Falou assim Cata esses negócios tudo aí Quando eu... Eu não quero ver um pratinho no chão, tá ligado? Aí beleza Tá levantando do nada Quando ele levanta, mano Um rosto, mano Olha isso, mano Olha isso Eu pausei a imagem Só pra vocês terem uma noção Ou isso É um quadro E um quadro de péssimo gosto Inclusive Ou, mano Eles depois na gravação Vão ter um tremendo susto, tá ligado? Vamos pro próximo Pelo amor de Deus Vamos pro próximo Tem alguém ali dentro Ali é aonde, mano? Tá Um ônibus Ah, um ônibus abandonado, ó É um ônibus abandonado Vamos ver O que que tem esse ônibus abandonado aí? Olha, mano Ele tá praticamente afundado Eita Eita Tem alguém ali dentro Ah, não, mano Não, 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 não Isso não tá acontecendo Não, não é possível O ônibus não tem nada, mano Olha ali Cês tão conseguindo ver? Ali embaixo? Pela janela ele viu alguém, mano Ou então, sei lá, mano Às vezes era tipo Algum madeira, alguma coisa assim E ele achou que era alguém E aí quando ele Não, era alguém Era nitidamente alguém Quando ele entrou, ó Olha lá Ele entrou pra mostrar E não tinha ninguém, mano Não tinha ninguém Quem que vê também o ônibus abandonado E vai lá, mano Pelo menos ele foi de dia Porque se fosse de Mano, se fosse de noite, véi Se fosse de noite Eu acho que eu ia estar arrepiando Cinco vezes mais Sério mesmo O próximo se chama Entrou pela janela Ah, mano Entrou por quê, mano? Fecha a janela Vai dormir, fecha a janela Preste atenção na janela E no que acontecerá a seguir Tá Ih, abriu a cortina Alguém abriu a cortina Tem alguém lá fora Tem alguém ali fora Dá pra ver pela grade Cês tão vendo? Meu Deus, entrou Ou foi um inseto Olha lá a coberta dele mexendo Olha lá, olha lá Subindo pela coberta A cortina vai abrir Abriu Agora olha pra janela Na grade lá embaixo Olha, vai aparecer um negócio Olha lá Tá vendo? Andando lá fora Pode ser um animal Pode ser um animal Mas aí do nada some E deixa eu ver O que é isso que passou Na câmera aqui, mano? Deixa eu ver se eu consigo Identificar Ó, vou tentar pausar Exatamente no momento certo, ó Calma Calma Olha lá Viram? Eu não consigo Eu não consigo Pegar na câmera, mano Vou despausar e pausar Olha lá, olha lá Viram? Passou na frente da tela de novo? Ah, mano Muito difícil pegar Muito difícil Mas aí do nada começa Tudo bem Não sei, às vezes é vento Não, vento não ia fazer isso Com a coberta não, mano Não ia Não ia Tá Tinha um palhaço lá na frente E a pessoa estava É uma espécie de ponte, né? A pessoa estava atrás do palhaço E o palhaço está lá na frente Olha lá Por que que não deixou o palhaço ir? Por que que não deixou o palhaço ir em paz? Não deixou, ó Tem que ficar o quê? Tem que ficar Olha lá Agora o palhaço está voltando Voltando, correndo Corre! Corre! Corre, meu filho Corre, pelo amor de Deus Mano Olha isso Pra que que fica Seguindo um palhaço, mano? Ó, eles provavelmente viram o palhaço E começaram a seguir pra ver até onde o palhaço ir Porque realmente Por que que o palhaço estaria entrando no meio da floresta, né, velho? Mas aí não foi uma boa ideia Porque aí o palhaço, mano Começou a voltar E começou a vir atrás dos caras Começou a vir atrás dos caras E começou a correr, mano E não estava sozinho, não Era dois caras, mano Era dois caras E mesmo assim os caras ficaram com medo Vocês viram ali, né? É, o negócio ali ficou doido Enfim, mano Vamos pro próximo aqui, então Ó, esse é... Meu Deus, mano Meu Deus do céu, velho Que que é isso? Que isso? Ah! Mano, mano Isso não era nem um palhaço Tipo assim Isso era, parecia, sei lá Uma boneca, tá ligado? Caraca, mano Juro Pra mim esse foi pior do que aquele Pra mim isso ainda chegou a ser pior Olha isso, mano Começa a ficar toda envergada Ai, ai, ai Eu não gosto desse aqui, velho Não gostaria desse Não gostaria desse Pelo amor de Deus Vamos pro próximo Tá, pelo visto O palhaço está na frente da casa da pessoa E a pessoa tá vendo pelas câmeras Ou então ela nem tá vendo ao vivo Às vezes isso aí é gravação, tá ligado? Olha lá Que o palhaço chegou Ficou ali com um balãozinho na... Que isso, mano? Olha, é uma abóbora Ele tá tentando abrir a abóbora Na frente da câmera também, mano Olha isso Mano Mano, na frente da câmera Da casa da pessoa, mano Ou, na moral Chama as autoridades aí, velho Chama as autoridades aí Não fica aí, não Na moral, velho Olha isso, mano Por quê? E o palhaço olhando pra câmera Tipo assim O palhaço tava ali Querendo que o dono da casa Visse ele, tá ligado? Ele não tava querendo se esconder Ele foi direto na luz Viu que a luz acendeu Ou então a luz já tava acesa E começou a fazer esses negócios Na frente da câmera, mano Ah, não, 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 não Pelo amor de Deus, velho Que que é isso, mano? Ai, vamos pro próximo logo Pelo amor de Deus Tá, esse aqui é o quê? É um palhaço que tá se divertindo ali no parquinho, né? Normalmente nas praças aqui na minha cidade Tem esses negócios aí pra... Tipo, academia Arli Que isso, mano Mas por que que a pessoa tá filmando tão de perto? Me explica isso Essa pessoa é doida Ou será que, tipo assim Ela tava filmando E todo lugar que ela vai O palhaço já está, tá ligado? Pode ser isso também Porque, tipo assim Não faria sentido a pessoa ver o palhaço E querer chegar perto dele, tá ligado? Então pra mim a pessoa já estava ali E aí quando ela virou pro lado, por exemplo O palhaço tava brincando do lado dela, tá ligado? E aí ela só gravou, mano Ou sai correndo, meu filho Vai pra casa, não fica aí não Pelo amor de Deus Nossa senhora Vamos pro próximo aqui Ó, nesse aqui pelo visto Eles estão passeando, né? Fazendo uma viagem E o cara desceu porque viu alguma coisa Provavelmente foi um palhaço, né? Porque é o intuito do vídeo Não, não viu nada Ele só tá indo até uma plantação Tipo assim Isso aqui é plantação de cana? De açúcar? O que que ele tá fazendo, mano? Ele tá entrando dentro da plantação Que isso? Tem alguém ali atrás Tem alguém atrás do carro Que isso? É um palhaço Correndo atrás do carro, mano Corre Seu amigo ficou lá O amigo dele ficou lá Volta lá Busa seu amigo, mano Que isso, mano? Tá, pera Vamos ver de novo O amigo dele desceu Deixa eu ver se o amigo dele Voltou pro carro ou não Mas eu acho que não, mano Porque o amigo dele Tava entrando lá pra pegar cana Parece que o amigo dele Tinha visto alguma coisa, mano Tava procurando alguma coisa Só que aí ele viu Ah lá, no espelho Ele viu no espelho Alguém saindo da plantação de cana E correndo atrás do carro Não deu tempo do amigo entrar Não deu tempo do amigo entrar, mano O cara saiu correndo E largou o amigo lá, velho O cara largou o amigo lá Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Ó, esse aí Os caras estavam andando de boa, né De carro, de noite, de estrada E viram Ih, viram o palhaço lá na frente Meu Deus do céu Mano, o palhaço saiu do meio do mato, velho Por que que os palhaços Estão ficando no meio do mato, mano? Olha lá Com a cabecinha viradinha Típico Típico Típico, 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 mano Sai daí Sai daí, dá reba Não, não sai do carro, não Que que os caras estão saindo do carro, mano Não Ó Eles foram pra cima Eles foram pra cima Eles ficaram com medo, não Caraca Foi os três, mano Foi os três, mano E aí Boa Não, esse aí já Tipo assim Esse aí já não me Me assustou muito, tá ligado Porque eles viram um palhaço O palhaço começou a assustar eles Mano, eles desceram do carro E foram pra cima do palhaço, filho Ó Cê tá doido Não tiveram medo, não Da hora Da hora, da hora Vamos pro próximo aqui Tá, esse outro aqui Pelo visto Nossa, mano No meio da floresta de novo, velho Um palhaço no meio da floresta, mano Não fica aí, velho Essa lanterna deles é igual a minha, mano A minha também Ela fica Ela dá pra abrir E fechar o foco de luz Ele tá andando Ele tá andando pra frente Cês viram? Ele começou a andar pra frente Eu acho que o vídeo Não tem continuação, mano O vídeo acabou Ele começou a andar E o vídeo cortou, tá ligado? Mano, o que Que deve ter acontecido Pra esse vídeo cortar, mano? Ah lá, ele começou a andar pra frente, mano Ah, mano Não, não posso dizer não Não, não posso dizer não Pelo amor de Deus, velho Bora pro próximo aqui Ó, esse aqui é o seguinte As autoridades estavam na rua E avistaram dois palhaços Pelo visto E aí, mano Vamos averiguar isso aí Por que esses palhaços Estão parados na rua No meio da madrugada Não, 3h53 da manhã Cês tão vendo ali em cima? Tá escrito 3h53 da manhã, mano E aí já começaram, velho Tipo assim Ô, o que que cês tão fazendo na rua 3h53 da manhã, mano? A essa hora, mano Ó Eu não entendi Foi nada, mano Mas, tipo assim É engraçado que Parece que os palhaços Manipularam os vídeos, tá ligado? Porque Se vocês forem perceber Esses vídeos vão acontecendo E, tipo assim Do nada Quando cê acha que vai acontecer alguma coisa O vídeo corta, mano O vídeo acaba, tá ligado? Como se, tipo Tivesse acontecido alguma coisa E os palhaços tivessem dado um jeito De manipular a gravação Olha lá Olha lá Já foram lá, ó Foram lá ver o que tava acontecendo Ah, ali, ó É, botaram Ah, não, não cortou, não Não cortou, não A polícia já lançou os palhaços Lá pro lado, lá, ó Pra averiguar O que que esses palhaços Tavam fazendo, mano Aí cortou Porque os palhaços saíram da cena Mas aí achei estranho Aí achei estranho cortar também, mano Na hora que todo mundo Saiu da cena e sumiu A gravação acabou Bora lá Ó, tá levando a gente Pelo visto Não é ali no continente América do Sul Que continente é esse? Parece Oceania Tá chegando perto E chegou O que é isso? Mentira, mano É o que eu tô pensando? Isso é um navio Naufragado? Mano Olha que bizarro Isso aqui é água, não é? É nitidamente uma água Deixa eu ver É, ó Parece uma lagoa Um rio, tá vendo? Passa por aqui Inclusive aqui a água Parece ser bem suja Que negócio bizarro O que é esse, véi? Tem um barco Uma espécie de navio Pelo visto já tá aqui Há muito tempo abandonado Não afundou Ou então Não sei se esse lago Não tem profundidade suficiente Pra afundar esse navio Completamente Mas olha isso Ficou uma parte dele Aqui pra fora, ó E cresceu o mato Olha que da hora, véi É, é meio assustador, né? Porque assim Querendo ou não É um navio naufragado, mano Imagina tipo assim De noite pegar Nadar daqui até aqui, ó E começar a ver Sei lá, véi Algumas coisas aí De antigamente Sei lá, sei lá Eu não faria não, mano Vocês teriam coragem? Na moral Eu não teria coragem Vamos pro próximo coordenado aqui Que eu tô curioso agora Pra ver quais são as próximas coisas, mano Bora lá Nada pelo visto Parece ser na América do Norte, hein? Parece Estados Unidos Ali na América do Norte Que isso? Deixa eu só ver onde a gente tá Tá marcado aqui com o alfinete Então vamos ver certinho Onde a gente tá É, pelo visto A gente tá na América do Norte Olha só O Brasil tá bem aqui E aqui é a América do Norte Estados Unidos O Alasca Que também faz parte dos Estados Unidos E aqui tá nosso alfinete, ó Caraca, mano Escondidão No meio do nada, ó Não tem nem cidade aqui perto Tá vendo? Isso aqui é uma cidade? Não, isso aqui é um gelo, mano Pra vocês terem uma ideia Então assim, a gente tá no meio do nada Olha esse formato, véi É só eu perceber? Cês tão percebendo um formato aqui? Uma pessoa, tá ligado? Com umas penas aqui em cima Com espécie de cocar, tá vendo? Olha isso, mano Dá pra ver nitidamente O formato aqui, véi Deixa eu ver mais de cima Cês tão conseguindo ver? Tem os outros formatos também Que eu já vi na Terra Que tem formato de Um homem deitado Tem algumas coisas assim, tá ligado? Vamos pro próximo, então Estamos agora viajando Para o próximo local E pelo visto ainda é nos Estados Unidos, né? Numa travessão dos oceanos Que isso? Não, isso não é Não, isso não é possível Mano, que isso, velho? Olha isso Não, isso aqui foi feito Como ser humano, não é possível Isso aqui é um alvo, mano É um alvo que foi feito Na Terra Mano, e se foi Não, na moral Agora eu vou falar sério E se foi tipo os alienígenas Mirando Pra ver aonde eles iam Tacar alguma coisa, mano Olha só É nos Estados Unidos também, tá vendo? Só que é no meio dessa área aqui Que é meio estranha, tá vendo? E aí lá no meiozinho Tipo assim, eu acho que não foi ser humano Porque Por que que o ser humano Ele ia sair de uma cidade Tipo aqui, por exemplo Ia viajar até no meio desse nada Pra fazer um alvo Esse alvo Pra que que o ser humano ia fazer? Mano, vai no seu Google Maps E coloca essa coordenada aqui, ó Escreve esse mesmo código que tá aqui, ó Que isso é uma coordenada Que vai levar vocês pra cá E aí vocês vão conseguir ver O que eu tô vendo, mano É um alvo gigante Eu, sinceramente, não tô entendendo mais nada, velho Enfim Bora pro próximo Bora lá Ó, tamo saindo agora dos Estados Unidos Pelo visto Tamo saindo Viemos pra América do Sul América do Sul pertinho da gente Tá, o que que é isso? O que que é isso, mano? Tá, deixa eu ver onde que a gente tá primeiro Pelo visto estamos na América do Sul mesmo, rapaziada Olha só Temos aqui o Brasil Inclusive Minas Gerais é aqui Belo Horizonte, provavelmente É aqui mesmo Olha só Belo Horizonte, tá vendo? Enfim E o negócio tá bem pertinho de mim, mano Se eu pegar o carro e viajar Eu chego aqui Que é onde a gente viu, ó Mas eu não entendi por que que a produção Colocou esse lugar Porque é o que? É esse negócio aqui? Isso aqui pra mim não tá parecendo nada, mano Tipo assim, tem que dar mais um, será? Eita! Olha isso, rapaziada! Não, peraí Eu tô vendo direito? Olha a impressão minha Vocês tão percebendo isso aqui? É um boneco, mano Sabe? Parece aquelas pinturas rupestres Sabe quando o pessoal de antigamente Muitos anos atrás, assim O pessoal pré-histórico Quando não tinha inventado nem luz ainda Eles desenhavam nas cavernas Pintura rupestre Não sei se você já aprendeu aí na escola de vocês Isso é bizarro, velho Isso é bizarro porque, tipo assim Como que essa galera Ia fazer uma pintura rupestre gigantesca desse jeito Numa montanha? Pra mim tá parecendo um gato Isso não faz sentido ser coisa de hoje em dia Porque porque uma pessoa ia pegar o meio do nada Numa caverna, numa montanha Se bem que isso aqui parece uma estrada, né? Olha isso! Por que que a estrada faz isso, mano? Caraca, tem... Olha isso! Tem uns negócios bizarros, olha Vocês tão vendo uns desenhos feitos aqui? Mano, isso não é coisa de ser humano, velho Isso definitivamente não é coisa de ser humano, mano Olha isso, um círculo perfeito Olha isso, umas marcações na Terra Mano, isso não é coisa de ser humano, velho Caraca, mano Sério, eu tô arrepiando Velho, não tem explicação Se alguém tiver alguma explicação pra esse tipo de coisa aqui, mano Me comenta aí nos comentários, sério Comenta aí, por favor Vamos pro próximo O próximo, pelo visto Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Nossa, é na Oceania? Não, é na Ásia Eita! É na África Mano, que que é isso? Parece um negócio que entrou no meio da areia Vocês tão conseguindo ver também o que eu tô vendo? Não parece um negócio que meio que entrou no meio da areia? Ó, vou tirar o zoom pra gente conseguir ver de cima Pra ver exatamente onde é É na África E eu acho que aqui é perto do deserto do Saara, né? Eu não sei se isso tudo é o deserto do Saara Ou se o deserto do Saara é alguma parte daqui É nitidamente um deserto, olha Não tem nada, nada É areia, areia pura E aí, tipo assim, quando você vai dando zoom Você não vê assim de cara porque O deserto é bem grande, pra falar a verdade Isso aqui eu acho que são as dunas, tá vendo? E aí quando você vai chegando bem perto Bem perto, bem perto, bem perto A gente consegue ver essa marcação Mas olha que estranho Parece um disco que entrou dentro de umas dunas de areia Só que esse disco ao mesmo tempo tem um avião no meio Mano, será que aqui é uma passagem secreta Pra um negócio de aviação que tem embaixo da terra? Véi, tem tanta coisa Tanta pergunta que eu queria fazer, mano Pra alguém que soubesse a resposta sobre isso E olha isso Parece que aqui, ó Tem continuação Ou seja, tem mais coisa aqui embaixo, tá ligado? E algumas coisas tão saindo pra fora Olha isso aqui Isso aqui pode ser a ponta de um poste Alguma coisa assim Tem muita coisa saindo pra fora aqui, mano Deixa eu ver Deixa aí nos comentários o que vocês acham que é isso, mano Enfim, bora pro próximo, então Agora nós ainda estamos na África Ainda estamos na África E... Oxi Não, isso aqui é feito por humanos Olha aqui Isso aqui é nitidamente uma avenida, mano É uma estrada, tá vendo? Essa marcação aqui eu acho que foi feita por humanos Mas não faz sentido também, né, velho? Como que eles iam fazer? Será que foi, tipo, com algumas explosõezinhas? Tipo assim, foi fazendo umas crateras na terra? Olha isso É nitidamente uma cratera, tá ligado? Que da hora, mano Não, se não foi feito por humanos, de verdade Então jogaram várias coisas em formato de espiral, assim, ó Parece, tipo, a Via Láctea, tá ligado? Mano, que bizarro, velho Bora pro próximo Tá, dessa vez estamos saindo da África Estamos indo para a América do Norte de novo E chegamos em um local Ah, tá Esse lugar aqui eu entendi Mano, esse lugar Pra vocês terem uma ideia Eu até fiz um vídeo Pro aplicativo Vizinho Falando sobre esse lugar, mano Mostrando lá No meu TikTok Pra quem não me segue no TikTok É esse aí que tá aparecendo na tela pra vocês, mano Eu fiz um vídeo lá no TikTok Mostrando esse lugar de perto, mano Olha que bizarro Esse aqui já é diferente A gente não só vê de cima A gente vai entrar dentro do lugar, tá? Inclusive, se vocês quiserem Eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo Se vocês deixarem muito like Que é só mostrando locais Onde a gente consegue entrar e ver fotos Quer ver? Olha só esse lugar A gente vai conseguir ver fotos de lá de dentro, ó Aqui já é bizarro, né? Tem uma espiral Uns carros aqui Mas olha que bizarro quando a gente entra Pra ver as fotos Olha, olha, olha isso Olha que negócio bizarro Isso aqui é o que a gente tava vendo Tem pessoas aqui E basicamente tem isso Esse tipo de coisa Vocês tão percebendo o que é isso ali no fundo? São fantasmas Aí a pergunta é Só a gente tá vendo esses fantasmas aqui na tela Ou essas pessoas também estavam vendo? Porque eles não estavam nem olhando pros fantasmas Nem tirando foto dos fantasmas Eles estavam olhando só pra isso aqui E tem fantasmas aqui E tem mais aqui também, ó Olha isso Fantasmas subindo numa bicicleta Mano, juro Que lugar bizarro Vamos lá Tá Primeiro Os caras tão na frente de um lugar Que parece meio abandonado É um túnel Ele Eita, nós Ele colocou a câmera de celular Ai, ai Que isso? Que isso? Caraca, mano Vocês viram isso? Correu em direção à tela Mano Sabe o que que isso me lembrou? O dia que a gente foi na igreja abandonada, mano Tem um dia que a gente pegou aqui A gente foi de carro longe pra caramba Viajando pra chegar numa igreja abandonada Que tinha umas lendas urbanas em relação a ela, tá ligado? E a gente também colocou a câmera de celular Nos buracos que tinham pra ver do lado de dentro da igreja Eu acho que não apareceu nada, né? Mas pelo visto nesse aqui apareceu, mano Vamos ver de novo Olha isso Ele colocou Aí Já abriu o olho lá dentro Meio que incomodou alguém que tava lá dentro Só que aí era um bicho Correndo Deixa eu tentar Pera aí Deixa eu tentar pausar na hora que o bicho chega perto Ai, dá uma agonia Vamos lá Ó O bicho começou a vir Olha ali Olha ali Olha isso, mano Olha o bicho aí Meu Deus do céu, velho Já começou dando susto Na moral, velho Bora pro segundo aqui então, rapaziada Ó Galera de moto na rua E tem uma pessoa andando na rua Caraca Parece um ET, mano Parece um extraterrestre andando na rua Cês viram isso? Olha que bizarro Mas pelo visto é só isso Tipo, não tem susto não É basicamente uma pessoa andando na rua De forma extremamente artificial, mano É quase que um robô Tá, vamos lá pro terceiro vídeo Eita nóis, mano Olha É tipo um pescoço de girafa E um cabeça de gato Com um corpo de cara Eita nóis Tá vindo de... Eita Caraca Mano Ele foi pra lá Quando o cara virou a câmera pra frente Tava vindo de frente Será que isso é um filme, mano? Ou sei lá Uma cena editada Não é possível, mano Olha isso Caraca, mano Mano do céu Bora pro próximo Tá Isso aí é... Os caras estão no meio do mato E... O que que tem no meio do mato? Não tem nada O que é isso? Caraca É uma cabeça com chifre Eita Parece um cara com chifre de carneiro, velho Olha E ele tá ali o tempo inteiro Só que só dá pra ver quando ele levanta, mano Mano Isso aí Caraca, velho Deixa eu ver de novo Vai Repete aí Tá Olha só Ele já tá ali Mas a gente não consegue ver Enquanto ele não levanta a cabeça Ele vai levantar a cabeça agora Olha lá Olha lá Eita Imagina você senta na frente do cara desse, mano Você olha pra trás Tem um bicho desse com a cabeça de chifre de bode, mano Que bizarro Cê tá doido, velho Caraca Tá Bora pro próximo, então É... Tá Tem um cara Visão noturna, né Que é meio ruim a visão noturna, pelo visto Estão dentro de uma casa O cara tava andando reto Sem medo de nada E entrou dentro de uma porta Ok Tá Ainda tão lá Eles estão tudo dentro da casa É tipo uma casa abandonada, tá ligado Igual eu fui na igreja abandonada Tem um quarto Não entrei não, mano Sai daí Na moral, velho Nunca uma boa ideia Eu tô assustado com a sombra dele, velho Ah, meu Deus do céu É, meu Deus Entraram todo mundo no cômodo pequeno Acharam alguma coisa Pediram pra câmera ir pra gra... Que isso? Caiu? Por que ele caiu, mano? Alguma coisa empurrou? Ele viu alguma coisa? Vira a câmera pra lá pra eu ver o que que é que vocês tão olhando, mano O que que vocês tão olhando? É... Eita Olha isso É uma pessoa de branco Na casa abandonada, velho Na casa abandonada Como que tem uma pessoa de branco na casa abandonada? Eita, começou a andar Corre, pai Corre, mano Corre, socorre, 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 pelo amor de... Ai, tem mais Caraca, corre 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 Mano do céu Pelo amor de... Ai Que isso, velho Pula, para de gravar Corre Sai da casa Pelo amor de Deus Meu Deus Não, olha pra trás não, velho Continua correndo Vai pra fora da casa Pelo amor de Deus Meu Deus, mano Sai pela porta Pelo amor de Deus Vai embora daí Mano, esse... Esse shorts bombou no... 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 Caraca, tá longo pra ser shorts, né? Na moral Eita, que isso? Que isso? Eu não tô vendo nada Que isso? A câmera caiu Eita, a câmera caiu Ficou só eles ali com a câmera caída agora Pegou a câmera? Pegou Beleza, agora corre Isso Saíram? Caraca, velho Que agonia, mano Nossa senhora O pior do que aquele do... Que o cara colocou a câmera no buraco da porta lá e filmou aquilo, mano Na moral Pelo amor de Deus Vamos lá Esse próximo aqui Vamos ver como é que é Tá, tem um... Uma chama E um negócio vermelho E para que nos localize Que isso, mano? Cara, a luz Que isso, mano? Ele não sabia mais como localizá-lo Tá tudo no escuro Que que é dele? Corre, corre Corre de que, gente? Corre por... Eita! Tem uns caras ali, mano Tem um cachorro na mão dele Que isso? Isso parece um sítio, velho Ah, eu não vou pra se filmar, não, mano É no cemitério Eita! É uns caras Meio bizarro no cemitério Deixa eu ver Em cima da árvore Olha no... Deixa eu ver Eita nóis Os caras tão andando... Eita! Tem uns caras vestidos de preto ali, velho Ah, meu Deus do céu Sai daí, mano A gente não anda nesses lugares Pelo amor de Deus O que que vai no lugar desse de noite, mano? Olha só como é que tava no início O pessoal fazendo um maior negócio estranho ali, velho Ah, não, não, não Pelo amor de Deus Vamos pular Pelo amor de Deus Próximo Tá, vamos ver se próximo aqui O cara tá na academia Academia de dia Não tem medo de nada Tipo assim Ah, o trem andou sozinho, ó Ele pegou o trem pra ir embora, ó A bola tá uma... Eita, pegou ele Pegou ele pela perna Caraca, tá puxando Puxou Ele desesperou Corre, meu filho Deixa essas coisas aí Só corre Só vaza Isso Pelo amor de Deus Deixa eu ver de novo Deixa eu ver de novo Olha, a bola começou a andar sozinha, tá vendo? Não poderia ser qualquer coisa Vento, morro Aí ele falou assim Mano, deixa eu pegar minhas coisas Deixa eu ir embora daqui Aí do nada puxaram ele, velho Olha Olha Eita, e a bola continuou mexendo Ou seja, são Dois negócios ali invisíveis, mano Aí ele já largou o mochilo E foi embora sozinho, velho Caraca, mano Tá, o que vocês acham? Não sei Deixa eu ver Tá na estrada Aí tem um poste de luz Eita O carro bateu Vocês viram isso? Era um galho? Eita Como? Não dá pra mentir Porque a gravação é muito ruim Mas parece... Olha isso Parece uma aranha gigante Ou um bicho andando de quatro patas Olha, vindo na direção do carro Agora, olha Olha, passa o primeiro Na frente do carro É alguém É um bicho É um bicho É um bicho sobrenatural Na moral É um bicho sobrenatural Olha, depois Vindo na direção do carro E vocês viram o que? Quando passou na frente do carro Bateu? No carro? Caraca, mano Que bizarro Tá, agora pelo visto É o último Deixa eu ver O que que prepararam pro último aqui? Tá Eita É um ET É um ET É um extraterrestre Que isso, mano? Ai Ai Isso é falso Não é possível Olha, vindo, correndo Corre Corre Que isso, mano? Corre Cadê? Bando do céu Tá, tem uma aranha Eita Que esse trem não é uma aranha não Que que é isso, mano? Parece que dentro do banheiro É uma câmera de segurança Gravando isso Tá, e pelo visto É só aquilo mesmo Não entendi muito bem Mas Ok, né? Bora, gente Bosta o vídeo mais assustador Que tá muito tranquilo ainda Bora lá Tá, esse segundo aqui É um cara andando de boa Câmera de segurança flagrana A sombra dele Falou pra Que isso? Poxa Vocês entenderam alguma coisa Que aconteceu ali? Tá, calma Tem a sombra dele Ele tá andando Do nada Uma outra sombra Captura ele Olha isso, mano Que bizarro Tá, esse já foi um pouquinho Mais assustador Do que os outros Mas Vamos lá Vamos pro próximo Tá É um cara andando na estrada A gravação horrível, né? Parece que ninguém consegue gravar Um vídeo em HD Quando é assustador assim Tem alguém andando Parece a capa de super herói Não parece? Que que é isso, mano? Olha que bizarro É alguém se mexendo junto com o carro Olha só O carro anda A pessoa anda Tá com uma capa por trás O carro para A pessoa para Tá virando Oxi O que que era aquilo, mano? Que bizarro Sabe o que que parece, mano? Um homem rato Tá ligado? Olha isso Presta atenção O cara tá chegando perto E o bicho tá andando ali, mano Realmente parece um bicho grande Tá ligado? Meio estranho, ó Quando vira Olha isso Fala se isso aqui não parece um rato, mano Gigante Olha que bizarro É, a pessoa obviamente fez o que deveria ter feito, né? Dado o ré e ido embora, tá ligado? Tá, vamos pro próximo aqui logo Tá, esse aí é o menino que tá ali de boa Sentado E aí a bola anda sozinha, né? Isso aqui tá parecendo cena de filme, hein? Tá parecendo cena de filme Aí beleza Que isso? Ó O fone dele voou, mano Você viu? Olha isso Ah não, tem corda ali Tem uma cordinha ali, mano Não é possível Alguém deve ter puxado esse fone Não, fala sério Vocês acreditam nisso? Olha isso A bola andou Beleza Tudo bem, ó A bola pode ter andado por causa do vento Mas aí do nada o fone dele vai pra longe E ele percebe, tipo assim Três segundos depois, tá ligado? Ele não tá nem prestando atenção Do nada o fone dele voou E ele fica assim, ó Ó O fone voou Aí ele Ok, não foi uma atuação muito boa Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Vamos ver de novo, ó A bola rolou Beleza Pode ter sido Qualquer outra coisa Que pode ter feito essa bola rolar Mas do nada O fone voa E ele fica o tempo parado Tipo assim, olha só Presta atenção Voou Depois que ele percebeu, mano E olhou pro fone, tá ligado? O que eu faria numa situação dessa? Quando o fone voa Você olha pra trás Você fala assim Pô, quem que puxou meu fone, tá ligado? Tem alguém atrás de mim zoando Mas ele não Ele simplesmente, tipo assim Imaginou que poderia ser alguma coisa mais sobrenatural Tá ligado? Não, não, não Não acredito nesse vídeo, mano Não acredito E assim Não faz sentido nenhum, tá? Esse aqui não faz sentido nenhum Bora pro próximo aqui Que esse aqui foi uma atuação bem ruim, tá? Tá, vamos lá Esse aqui O cara tá de boa A menina tá brincando ali A filha dele tá brincando, né? Pela casa Tá com os brinquedos Tá, já corta Agora a mãe tá na cozinha fazendo alguma coisa E a criança na sala Aí voa um negócio Um papel pro lado E para É isso? Tá, tá mexendo do nada O livro é puxado pra debaixo do sofá E a menina corre pra direção da mãe, tá ligado? Pelo que eu entendi é isso Bem ruim esse vídeo Vamos pro próximo aqui Que esse aqui não teve nada Tá Esse aí A menina tá na janela, né? No espelho E... Que isso? Eu vi Eu vi isso Não, isso foi bizarro Olha só Ela encosta no espelho E aí do nada Olha Essa piscadinha já foi diferente Olha pra você ver Ó, vou passar devagarinho pra vocês verem, ó Aqui você já percebe que O reflexo piscou no espelho Mas a pessoa não piscou na vida real Já tem alguma coisa estranha aqui acontecendo Olha só O reflexo pisca e a pessoa não pisca E a pessoa não percebeu Aí do nada O reflexo olha pra pessoa E elas assustam juntas, mano Sério Não, pera aí Se isso aqui for uma montagem Foi muito bem feita Sério mesmo Ó, pra você ver Ela vai Encosta no espelho Ó, pra você ver Não parece montagem, mano Ai Esse é bizarro Esse é bizarro Tá, vamos pro próximo Vamos pro próximo que esse aqui tá bizarro Tá, esse aqui Tá o pai ali brincando Com o filho Oxi, o andador anda sozinho Ah, não é pai Parece um irmão brincando com o neném E o andador anda sozinho, mano Olha que bizarro Tava ali de boa E do nada Bum O andador anda sozinho, tá ligado Tem duas opções Ou realmente esse andador andou sozinho Ou sei lá O pai tava querendo fazer uma trollagem com o filho, tá ligado E amarrou a cordinha e puxou o andador Sei lá Pode ter sido isso, tá Eu prefiro acreditar, inclusive, que é isso Porque me deu um arrepio aqui Mas bora pro próximo Tá Tá o cara ali de boa Ele parece estar na casa dele Na cozinha, na lavanderia, sei lá Que isso Olha isso Pai, que bizarro Tá vindo na direção dele Deixa a janela, meu filho Credo Tá subindo Tá subindo Ai, tá descalando a parede, velho Que isso Mano, o cara não faz nada Tá entrando Tá entrando, tá entrando Tá entrando É alguém É alguém mascarado Mano do céu Sério, esses são os vídeos que mais me dão agonia, mano Vamos assistir de novo, ó Tá, ele tá ali de boa na lavanderia Aí na hora que ele olha pra janela Olha lá Em cima do muro, ó O cara com essa roupa aí Em cima do muro, tá ligado Aí beleza Do nada Corta o vídeo O cara tá chegando mais perto E o cara vê e não fecha a janela, mano Olha isso Aí beleza Aí ele tá lá Olha pela janela O cara tá subindo, mano E olha pra ele com aquela máscara, velho Que agonia Olha Aí ele sai correndo Porque ele olha pra trás Tá entrando igual uma aranha Pela porta, mano Pela janela Ah não, não Pediu também, né Pediu Não fechou a janela porque não quis Pelo amor de Deus, velho Ah não, esses vídeos assim Me dão agonia, sério mesmo Bora pro próximo logo Tá, temos esse aqui agora Onde simplesmente Tudo começa a mexer Que isso, velho Pera, não parece A mesma pessoa que tava Naquele outro vídeo Onde o andador andou sozinho Mano, eu acho que aqui O pai desse menino aqui É trollador, velho Olha só Ele deve ter amarrado Cordinha num monte de negócio Começou a puxar toda uma vez Olha lá, olha lá Só pra assustar o filho dele, velho Ah, nem Eu vou te contar Tá, esse aqui Não tá me assustando não, mano Esse aqui eu vou te falar Que não tá me assustando não Pra mim isso aqui É tudo, tudo, tudo errado Tá ligado Tudo, tudo feito Na mão ali Na cordinha Vamos pro próximo logo Tá, esse aqui Tava dormindo A moça Do nada Tá, a coberta já começou a mexer Ela já achou estranho Olhou, não viu nada É isso? Ah, o vídeo é isso, mano A coberta que mexe sozinha Tá, mas isso aí Pode ser um monte de coisa Pode ser, sei lá O vento Sei lá Pode ser um animal Que tava andando ali em baixo Um rato Tá ligado? Pode ser um rato Ele tá aqui Tem um quarto ali De brinquedo Eita, alguém jogou a bolinha pra fora Ó, não tem ninguém Alguém jogou Olha ali, ó Ó, em câmera lenta Olha lá, uma mão ali dentro Vocês viram? Jogando a bolinha pra fora Mostrou até em câmera lenta A mão jogando a bolinha pra fora E não tem ninguém Ele chegou lá e não tem ninguém Nesse aí Tinha alguma coisa dentro do armário Tinha alguma coisa dentro do armário O que que era aquilo ali dentro do armário? Calma, calma Vai mostrar no replay Olha lá Uma mão Meio que uma mão Tá vendo? Branca Sai no armário Olha lá Entrou de novo Caramba, mano O que que era aquilo, velho? Que bizarro, mano Deixa eu ver O que mais? O que mais? Foram só essas duas cenas? Eita, ali atrás da menina Mano, era o jantar Ele tá jantando com a filha Que isso, mano? Olha lá Ele tá, ó Vai repetir Ele tá jantando com a filha Aí, olha ali Aparece alguém com cabelos longos E some quando ele chega perto E pior que sumiu devagar, mano Olha só Ela subiu Olha lá, ó Dá pra ver nitidamente E aí quando ele começa a chegar perto Ela começa a baixar E quando ele chega Ela sumiu Ah, tem dentro do guarda-roupa também? Ah, não, mano Não abre devagar assim, não Ai, ai Tem alguém Tem alguém ali Eu vi o rosto Eu vi o rosto Ele vai abrir Olha lá Sumiu de novo, mano Sumiu de novo Calma, calma Tem replay? Tem, tem replay Ó Ele abriu devagar No que ele abriu devagar, mano Nitidamente tinha alguém ali Olha isso, olha isso Ai, arrepiei Arrepiei, arrepiei, arrepiei Caramba, mano E quando ele abre Não tem ninguém, velho Que bizarro, mano Que bizarro Enfim Bora pro próximo aqui, então Ó, esse aí é o cara Tá andando na estrada de boa E aí Ele vai dar de cara Deu de cara Deu de... Que isso, mano? Ah, isso aí é empresário Eita Eita, o negócio tá estranho Epa Opa Que isso, mano Mano, os cara... Que isso? Que isso? Que que tá... Apareceu alguém ali no canto Cês viram? No que apareceu alguém ali no canto A imagem foi cortada, mano Olha Do nada ele dá de cara Com esse pessoal estranho E olha Olha a cabeça deles Como é que ele fica mexendo Como se não fosse humano Olha Fica olhando Olha lá Tá vendo que eles ficam virando Virando pra lá Virando pra cá Acenderam o negócio ali na frente Olha como é que aparece alguém ali Cês viram? Caramba, mano Apareceu alguém ali perto da câmera E aí cortou a imagem Ó Esse aí agora É basicamente uma... Uma jornalista Tá... Oxe Que que aconteceu com o olho dela? Cês viram? Olha lá, olha lá O olho dela Como é que ficou? Eita Se revelou Se revelou Não é o mano aquilo ali não Não é o mano aquilo ali não Enfim, mano Bora pro próximo aqui Ó Esse aí é... Que isso? O cabelo dela foi pra cima Eita Como se alguém tivesse jogado O cabelo dela pra cima Olha isso Ela tava de boa E alguém atrás Invisível Mano Que bizarro, velho Tá Isso aí é a menina Gravando Ah, mano Isso aí tá me lembrando De quando eu gravei Eu dormindo também, mano Deixei a câmera ligada Olha lá O urso mexendo O urso mexendo Caramba, mano Tá igualzinho, mano Pra quem não sabe Eu já fiz um vídeo assim Deixei a câmera ligada Enquanto eu dormia E começou a mexer Um monte de coisa Ai Credo Credo, credo, credo Vamos pro próximo Pelo amor de Deus Tá Às três da manhã E aí Eita, tem uma mão Mexendo no cabelo da menina A mão Vai, vai Corre, meu filho Vai, a boneca A boneca, rapaziada A boneca ali dentro Não tem ninguém ali dentro Só uma boneca Ah não, mano É igualzinho A boneca amontoada Que tem aqui em casa também, mano Que às vezes Faz coisas estranhas Olha lá, olha lá É uma mão, mano Mexendo no cabelo Nitidamente E aí do nada, ó Quando ele vai Sumiu Não tem mão nenhuma Só a boneca ali Mano, parece muito Com a boneca que eu tenho aqui A galera aí do canal Que é inscrita no canal Já sabe que tem Uma boneca amontoada Aqui em casa Que ela direto Faz essas coisas, mano Tá, esse aí Tem ali A esposa Esperando ali Ele fechou a porta da sala Fecha a porta do guarda-roupa aí também Isso Fechou a porta do guarda-roupa E a mulher não vai estar lá mais? O que que é? Ai Que isso? Vocês viram isso? Tinha alguém ali Na porta da sala, mano Ó, ele fechou Alguém vai abrir E vai ficar com o rosto ali, ó Olha isso Aí ele fechou a porta do guarda-roupa Ai, agora É agora Olha isso Olha que bizarro Ai Ai Ah não, arrepiei, velho Agora arrepiei De verdade Tá Esse próximo aqui Tá escrito assim, ó Essa mulher postou um vídeo Em 2019 Falando sobre seu cachorro Tá, aí basicamente Ela mostrava o cachorro dela Como que ele era A aparência dele E aí ela fez esse último vídeo E depois disso Não postou mais nada Na conta dela Vamos ver esse vídeo dela O último vídeo que ela fez Mostrando o cachorro Ó Falou que ele tem uma aparência Bem estranha Deixa eu ver Ai meu Deus Cadê Eita Ali dentro O rosto Mano Por isso Não era um cachorro Era alguém Caramba Ó Vai passar de novo Vai passar de novo Presta atenção lá dentro Do guarda-roupa ali, ó Não é um cachorro, mano Por isso Aparência estranha Ai Arrepiei, velho Credo Eita Que isso Que isso Não, esse é bizarro Mano, será que isso é verdade? Ah Mano, é um gigante É um gigante Não, esse aí tá bem bizarro Esse aí tá bem bizarro Tá assustador Mas tá bizarro Credo Tá, tente não se assustar Deixa eu ver O que vai ser isso aí Ela tá indo Pô, acende a luz, mano Pra quem ficar no escuro Ih, tem alguém ali na sala Tem alguém na sala Vem correndo Ah, ah Ó, replay, replay Tá Foi até a sala Tava tudo escuro na sala Quando chegou na sala Viu alguém E aí a pessoa começou A correr atrás dela, ó Olha lá, olha lá A mãe vai chegar Meu Deus Quando ela fechou a porta A pessoa quebrou a porta, mano Tá, isso aqui é uma câmera de segurança Tá numa loja De que que é essa loja? Eita O segurança Caraca Alguma coisa puxou o pé de segurança Caraca, tá puxando Ah Será que aquilo não acorda, mano? Esse shorts aí tá meio Se bem que Acabei de segurança, né mano A qualidade tá ruim Tem um tempo contando ali No cantinho superior É, uma corda Poderia muito bem fazer isso, né Mas tudo bem, ó Aqui tá escrito assim, ó Eles ouviram ruídos Por muitas noites Eles criaram coragem Para investigar Pelo visto é um sótão, né E o que eles encontraram Foi inesperado Para dizer a verdade Tá O que que eles encontraram No sótão? Ele abaixou a escada Beleza Não, não sobe não, mano Escutou ruídos Espero que isso nunca aconteça Com ninguém Ah, meu Deus do céu Sai daí, meu filho Não vai não, mano Não sobe não Desce, isso Caraca Ali em cima Ali Tem alguém ali Tá vendo o olho Vamos repetir, ó Eles ouviram ruídos Criaram coragem Para investigar Você vê que não tem nada ali, mano Tá tudo de boa Tipo assim Abaixaram a escada O cara tá falando alguma coisa Eu não vou pôr som, rapaziada Porque pode ter música aqui E dar problema no vídeo Mas Tá Aí ele sobe Pra analisar Ele tá sem lanterna, mano Quem que vai no lugar escuro Desse sem lanterna? Aí foi Não viu nada Porque tá aí tudo escuro Só que ali em cima Viu? Cês viram ali em cima? Olha ali Uma cabeça Dois olhos Mano Que bizarro, velho Que isso? Que isso? Que Tá levantando as pernas dele Mano Deixa eu ver de novo O cara tava dormindo E aí Do nada Tá No início Não pareceu que tava Eita Não Peraí Vou ter que voltar isso De verdade Deixa eu tentar entender Esse início Tá Ele tava dormindo de boa Aí do nada Ele começou a Ele não tava sendo puxado ainda Ele começou a ser puxado Aí, ó Olha isso, mano Isso não é corda não, velho Isso não é corda De verdade Tinha alguém levantando ali Com a mão assim, ó Ó Fica olhando Ele não começou a ser puxado daí Tá vendo? Quando ele virou de costas Começaram a puxar ele pra cima, ó Caraca, mano Você vê que a coberta não salva, mano Sempre que eu tô de noite, mano Eu me cubro com a coberta Eu viro um casulo Pra mim Eu coberto de coberta Coberto de coberta Eu fico protegido, mano Nada vai chegar até mim Eu de coberta, tá ligado? Mas esse cara, pelo visto, não, mano O bicho pegou o pé dele Embaixo tá coberto Tá bom Vamos pro próximo, então Esse aí Tá dando raios Caraca Tem um bicho Tem um bicho, mano Olha lá Ó, vou tentar pausar na hora Olha lá, ó Cês tão conseguindo ver? Vai aparecer uns negócios aqui embaixo Mas não liga, não, ó Cês tão conseguindo ver? Olha isso Eu quero pausar quando tiver mais nítido Olha lá Tá vendo lá em cima? Caraca Não parece alguma coisa de asa voando Tipo um kraken Em um trem assim, tá ligado? Que bizarro, velho Olha E tá subindo Mano Será que aquilo é montagem? Não tá parecendo muita montagem, não Mas, em real Pra fazer uma montagem dessa aqui é difícil É tipo Seria nível Marvel, tá ligado? Mas vamos lá Vamos continuar Tá, esse aqui Tem alguém atrás do negócio? Tem uma cortina? Eita, nós Ela foi lá e não tinha ninguém, mano Ela achou que tinha, tá ligado? Ué, eu não vi Tá Aparece alguém na cortina Ela vai Atrás dela aparece alguém, será? Cês entenderam alguma coisa, rapaziada? Essa hora, por exemplo, que aparece um círculo Tá circulando o quê? Tem nada ali, mano É, mano, eu acho que na verdade É só aqui mesmo, ó Tá vendo? Que aparece como se fosse um rosto Cês tão conseguindo ver? Alguém dentro da cortina Caraca Tinha alguém na cortina Tinha alguém na cortina Olha isso aqui Por que que ia dar essas dobrinhas na cortina, mano? Ó, vou tentar pôr de novo Tá, uma pessoa andando agora Mano, corre, já corre Viu, pessoa? Ah! Que susto, mano Que susto, velho Caraca Olha lá, a pessoa andando, eu fiz Já corre, já sai daí, mano Não fica aí Olha isso Olha o susto que dá Ai, ai Ai, meu Deus do céu, velho Caraca, deixa eu pausar pra ver o rosto Olha isso, velho Se você vier escorrendo na sua direção O que que você faz, mano? Caraca, mano Meu coração, mano Pelo amor de Deus Nossa senhora Bora pro próximo Tá Na cozinha tudo começou a abrir Tampa do fogão começou a abrir Tampa do armário começou Caraca Tudo começou a abrir real Tudo jogando Parece que tá Bagunçando a cozinha toda Alguém, mano Invisível Caraca Eu arrepiei Eu tô arrepiando, rapaziada Vocês tão conseguindo ver? Eu tô arrepiado, de verdade Caraca, mano Tipo Tá na cara que não é vento Tá ligado? Porque abriu a tampa do fogão E deixou aberta Tá abrindo os armários Tá jogando tudo no chão Olha lá Os trens tão lá no fundo Jogando Caraca, mano Deixa eu ver o oitavo Tá Criançada brincando no parquinho De boa Tem alguém lá em cima Caraca, eu achei que era outra criança Lá em cima, mano Não é outra criança? Eita nóis Olha lá, mano Realmente, mano Não tem rosto de criança não, velho Parece alguém ali em cima Tá ligado? Ou então era uma criança E só ficou assustador no vídeo E aí a galera começou a achar Que não era só uma criança Que bizarro, mano Ó Tem esse aí Que tem um cara dormindo Tem alguém dormindo com ele? É um cachorro? O que que é aquilo? Uma sombra O que é isso? O que aconteceu, mano? Tá, então vamos ver de novo Vamos ver de novo Tem uma sombra passando pela cama Caraca, é como se fosse um espírito Entrou dentro do cara, mano Que louco Que bizarro, velho Tá, nesse aí tem Que isso? Que isso, mano? Alguém correndo Olha isso Ah, que bizarro, mano Imagina você tá lá E vê um trem desse Para, mano Isso aí parece uma criança Brincando, né, não? Isso meio que tá estranho Tá andando estranho Tá meio torto Olha só Ai, credo, mano Sai fora Tá A menina tava correndo Que isso? Mano, o cachorro tava atrás dela Pera, deixa eu ver de novo O cachorro tava correndo atrás dela E aí do nada ele some Atrás da árvore E aparece na esquerda Não, isso não é real Olha isso, mano Ele sumiu Não, pera aí Deve dar pra ver ele Sei lá Ele andando, tá ligado? Não é possível Pera aí Deixa eu ver se eu consigo ver ele andando Ó Ele tá correndo atrás dela E aí aqui ele subiu Não, mano Ele não andou atrás dela Não, não é possível Ele deve ter ido atrás dela mesmo Tipo assim Não Calma, vamos ver de novo Ele tava indo E aí do nada, mano Mano, não faz sentido Vocês conseguiram entender esse TikTok? Mano, quem conseguiu entender Escreve aí nos comentários Eu quero ver Eu quero ver quem conseguiu entender esse negócio Porque eu não entendi De verdade Fiquei assustado Tá, o próximo é O que é aquilo atrás da árvore? Ah, é outra árvore, mano Essas árvores estão mais assustadoras que tudo Não tem nada atrás da árvore É uma sombra, velho Pelo amor de... Eita Tem alguém ali Tem alguém atrás da árvore Tem nitidamente alguém atrás da árvore Caraca Eu achei que era só uma sombra Olha pra você ver Quando você vê de primeira assim Você só vê a sombra Que tem atrás de todas as árvores Só que a sombra dessa Começa a mexer lá É alguém, mano É alguém vigiando Vaza daí, meu filho Vaza daí, filho Fica aí não Vai embora Caraca Pera, será que é um animal? Pode ser um animal Às vezes, né Escondendo ali Não, não é animal, mano Tá inclinando Não é animal Animal não é tão inteligente assim Caraca, mano Arrepiei Sério Os tiktoks de hoje Estão de arrepiar, mano Meu Deus do céu Começa até a lacrimejar meu olho De verdade Vambora Vambora pro próximo O próximo se chama Isso sempre acontece Quando saio de perto Então não saia de perto mais, né Enfim Vamos ver do que se trata Tá Menina tá no quarto Dela Arrumou o cabelinho ali E saiu Ah, é o urso, mano Certeza que é o urso Certeza que é o urso Fica olhando pro urso Ah, mexeu Mexeu O urso mexeu Mano, o urso mexeu Eu vi Vocês viram também? Olha ali Olha ali Ah, mexeu a cabeça Eu não gosto disso, velho Não gosto disso Não, não gosto disso Não, mano Por que ela deixou gravando? Porque ela sabe, mano Às vezes ela já viu que o urso Quando ela chega no quarto O urso tá com a cabeça diferente Tá ligado? Ele mexe, mano Ele mexe mesmo, mano Se você tem um boneco Um ursinho Alguma coisa Eu, no meu caso Eu não deixo no meu quarto, mano Não, não tem jeito não, mano Quem assiste filme de suspense aí Sabe que não pode deixar esses bichos dentro do quarto, mano Ah, enfim Bora pro próximo, ó O que era aquilo? Tá, esse título foi bem vago Assim, tá O cara tá em casa Tá de dia, mano De dia Nada de ruim acontece de dia, mano O que é isso que ele tá arrumando? Controle? Ah, é um drone, ó Tá escrito ali Drone Ah, é um drone pequenininho Tá Legal O que é que ele vai fazer? Ele vai filmar com o drone Em casa Tá, ele tá andando com o drone Cadê, mano? Mostra a imagem do drone Eu não vi nada Vocês viram alguma coisa? Ah, o drone caiu lá dentro Tá, mas o que é que tem? O drone ali Ele perdeu o drone de lugar? Tipo assim Ai Que isso? Isso O que era aquilo? Mano, vocês viram aquilo? Era alguém Era alguém ali, mano Abaixado Ó, de novo Vamos ver de novo Quando ele abaixou Olha lá Olhando pra ele, mano Ô Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha isso Ele tá com a mão ali ainda Aí ele sai Fala O que aconteceu? Olha ele Oi Para, mano Para de aparecer esse negócio Tá repetindo demais Eu tô arrepiando, mano Pelo amor de Deus, velho Ui Até agora Esse foi o pior Esse foi o pior Eu odeio quando tem Alguém olhando Tá ligado pra gente Eu odeio 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 olhando pra câmera, mano Isso dá muito arrepio, velho Mano, enfim Vamos pro próximo aqui Hoje eu tô bem assustado De verdade Tá Ela não estava sozinha Ah, mano Não, velho Não, mano Tá É o quarto de alguém De uma menina E Não Não Isso não aconteceu, não Mano O pai foi ver a criança Porque provavelmente a menina Tava falando Sozinha No meio do quarto Quando ele chega Olha lá Ela não responde Quando ele entra no quarto Olha lá Tem uma menina na frente Da filha dele, ó Tem alguém Cê viu? E quando ele chega Com a câmera Não tem ninguém Mano Eu tô em dúvida agora Qual a câmera Mano É bitidamente uma menina E olha lá A filha dele não responde, velho Olha lá Ela não fala nada Ele começa a chamar E ela não responde Não, agora é de verdade Agora eu fiquei assustado Ai Vamos pro próximo Pelo amor de Deus Nossa senhora Caraca, mano Vamos pro próximo Ó Ele não estava sozinho em casa Ah, mano De novo não, mano De novo isso não Tá, o cara Acendeu a luz Porque escutou um barulho Tá, ele tá apagando A luz do quarto Ah, é tipo eu Quando eu vou apagar As luzes da casa E vou embora depois Pro quarto Apareceu alguém Cês viram isso? Ou foi só eu que vi? Apareceu alguém ali Na sala Olha ali Ele olhou Não viu ninguém Aí ele apagou as luzes E foi pro quarto No que ele foi pro quarto Olha ali Ali Alguém andando No escuro Mano Ele não estava sozinho em casa Velho Os vídeos de hoje Estão bizarros Eu estou arrepiando Um atrás do outro Mano Caraca, velho Eu não quero mais Você posso parar? Eu posso parar, produção? Não? Não posso parar? Tá Tudo bem Vamos lá Próximo é O que é isso? Ah Pelo menos não é ninguém Sozinho em casa Ah lá Tem alguém andando ali Do lado de fora de casa Oxi E na frente da casa Da minha avó Que apareceu isso Às 5h27 da madrugada Que isso, mano É alguém na rua doido Não é não? Que isso, mano Parece um zumbi, velho Olha isso Que bizarro Mano Viu na câmera Ah lá Ah lá Parou ali na frente Ó, de novo Ó Chegou Aí parou ali E não ficou olhando pra dentro da casa não Tipo assim Só parou no portão Tá ligado? Ah, agora olhou Agora olhou dentro da casa Agora olhou dentro da casa E aí depois Começou a passar devagar assim Na frente da casa Olhou de novo Mano Será que viu alguma coisa lá dentro? Olha Tá olhando pra dentro da casa Que que foi isso? Pelo amor de Deus Alguém me explica Tá Primeiro vídeo O cara tá ali Deitado de boa Trocando ideia E olha ali Olha ali Alguém Ó Cês viram ali? Atrás do armário? Eu vi Deu pra ver Tem alguém atrás do armário Ó Ele foi olhar Foi che... Ué Ele chegou embaixo do armário Não tinha ninguém embaixo do armário Não, tomei um susto com aquele boneco, véi Agora ele vai olhar atrás do armário Mas não faz sentido, mano Não cabe ninguém atrás do armário O armário tá quase colado na parede Olha isso Ele teve que arredar o armário pra olhar Tá ligado? Olha isso Como que tinha alguém atrás daquele armário? Olha isso, mano Credo Tinha alguém atrás do armário, mano Olha que bizarro Credo Ai, credo Não Enfim Vamos pro próximo Tá Esse aí A moça Tá ali Simplesmente Bicando a vida do vizinho, né? Eu saí pra caminhar E deparei com meus vizinhos Que isso, mano? Chegou uma pessoa do nada Que isso? Credo Olha que bizarro, mano Ó Eu saí pra caminhar E me deparei com meus vizinhos Beleza Tá com os vizinhos dela Ó como é que chega do nada Uma pessoa, ó Rapidão Olha lá Do nada Aí do nada, ó Elas olham Pra pessoa que tá lá fora, mano Não, sério Como que sabia que a pessoa tava lá fora, tá ligado? E se vocês repararem A luz tá piscando, piscando, piscando Aí do nada Quando chega a pessoa Ó, a luz Para E quando eles olham pra ela lá fora A luz fica acesa, tá ligado? Olha que bizarro Ui Vamos pro próximo Pelo amor de Deus Tá Esse aí Estou fazendo outro vídeo Faz tempo que não faço outro Pelo visto faço vídeo toda hora Ali de noite Esse cara, né? O que foi isso? Ih, porta fechou, mano Porta fechou sozinha Eu não sei pra que que tá fazendo vídeo nesse escuro Por que que não acende as luzes, mano? Ou então faz durante o dia Ó, o que que tá acontecendo? Deve tá acontecendo algum som ali, mano Atrás dele Que isso? Ah, não, véi Não Pra que que olhou pra trás também, mano? Pra que que olhou pra trás? Não Primeiro que não tem necessidade de tá andando no escuro desse jeito Aí, pronto Escuta um barulho atrás Olha lá, ó Olha lá Agora Escuta um barulho atrás Quando olha Olha lá Ah, véi Quem sai daí, mano? Sai daí, pelo meu Deus Não, não Vamos pro próximo Na moral Vamos pro próximo Tá Que Não, já come Que isso, mano? Será que é uma pessoa? Não, não é uma pessoa É claro que é uma pessoa Tá na cara que é uma pessoa É uma pessoa, inclusive Com os braços e as pernas no chão Ah, mano Olha isso, mano É uma pessoa Daqui a pouco começa a andar e vem na direção da câmera, véi Olha lá No zoom Olha lá É nitidamente uma pessoa Ou não É um animal Pode ser um bicho também, né? Um cachorro Sei lá Uma vaca Sei lá Filhote de vaca Sei lá, mano Sei lá Credo Não, não gostei Não, não gostei Não gostei Pelo menos não foi na direção da pessoa, né? Mas tudo bem Ó, esse outro aí é um cara Olha, ele tá tipo Tipo esses buracos que tem no teto, tá ligado? Tipo sótão Ele colocou uma câmera ali E desceu Foi embora Deixou a câmera gravando Ah, mano Pelo amor de Deus Não cabe nenhuma pessoa aí em cima, mano Ah, isso é tipo um buraco Aqueles buracos De colocar aquela luz embutida Tá ligado? Inclusive fica bem bonito Essas luzes embutidas no teto Fechou Beleza Deixou a câmera gravando lá Deve ser pegar um rato Alguma coisa assim, tá ligado? Mas vamos ver O que que capturou Vai passar um rato O que que é isso ali atrás? Ah, mano O que que é isso ali atrás, véi? Ai Olha isso Olha isso Olha lá É alguém Alguém ali, mano Ah, não Não quero nem olhar Não tô olhando Não tô olhando Não, vamos pro próximo Pelo amor de Deus Ih, esse é o mesmo quarto Daqueles vídeos bizarros Que a gente viu em outros vídeos, hein, mano Olha lá Acho que a filha dele tá deitada Que isso? Ah, aquela é a filha dele Quem que é essa menina Que entrou debaixo da coberta agora? Não Não, mentira Ah, meu Deus do céu A menina não tá ali Vem Vem Véi E por que que o cara tá calmo desse jeito? Não, vamos ver de novo Pera aí Ele entrou no quarto Deixa eu tentar entender esse vídeo Entrou no quarto E a filha tava dormindo Ele reconheceu que era a filha Só que ao mesmo tempo a filha tá em pé Quando ele volta A menina entra na coberta de novo Correndo Só que na verdade Ninguém entrou na coberta Ah, não, véi Não, 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 não Sai dessa casa Por que que não acende a luz? Pra que que fica de lanterna? Pelo amor de Deus Tá Esse aí tá usando aqueles filtrozinho de 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 Rede social, tá ligado? Que Deixa um negócio brilhante em volta da pessoa O filtro pegou em alguém que tava sentado ali naquela cadeira Cês viram? Só que não tinha ninguém naquela cadeira O filtro meio que Imaginou como se tivesse alguém sentado na cadeira lá Alice Tô arrepiado, cês tão vendo? Credo, mano Tá, vamos pro próximo Vai Tá, o cara tá de boa ali No quarto Sei lá Parece que ele tá treinando alguma coisa Ele vai fazer algum discurso Alguma palestra Sei lá Ou então vai entrar em algum casamento Enfim Até agora Vai aparecer alguém naquela guarda-roupa ali? Não Até que não apareceu não Ali, ali, cês viram? Cês viram? Eu vi Não, eu vi Não, volta, 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 volta Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá no guarda-roupa Ah, não, véi Eu não posso ver esses vídeos de noite não, rapaziada Não, mano Eu não posso ver esses vídeos de noite não Ah, na moral, véi Eu tenho que gravar esses vídeos durante o dia Isso aqui é pior, mano Que eu tô sozinho em casa agora Sério Cês não tem noção, mano Eu não posso gravar esses vídeos desse jeito Tem esse aí, ó O cara tá gravando dentro de casa De novo tá com a lanterna, né Não tá com luz nem nada Beleza Deve ser pra não acordar ninguém Não acender a luz nem nada, né Ah, é E aí Foi pro esp... Ih, não vai pro espelho, não Ah lá, com flash Apareceu alguém atrás dela Apare... Olha ali, olha ali Ó, tem ela Olha atrás dela Ah lá, ah lá, ah lá Como se tivesse alguém Que isso, mano Que biz... Não, sério Que bizarro Que... Ai, que bizarro, mano Que bizarro Não Rapaziada, chega Não consigo Não dá mais Não dá mais Mano, cês tem que parar de ficar pedindo esses vídeos, rapaziada Pelo amor de Deus Se bem que não para, não, mano Porque... Sei lá Por algum motivo Sei lá Dá um susto, assim Medinho Dá Mas é legal assistir esses vídeos Não sei porquê, mano Vou ver se eu chamo alguém pra assistir esses vídeos comigo Porque, sinceramente Sozinho em casa Durante a noite Eu não quero assistir esses vídeos sozinho de novo, não De verdade De verdade Rapaziada, ó Deixa muito like aí se você gostou do vídeo Tá? Eu sei que cês gostam aí de me ver passando susto e tudo mais Deixa muito like Se inscreve no canal E comenta aí se vocês querem que eu traga outro vídeo desse pra vocês Se vocês fichou? Dá um minuto, apaziada Nossa senhora Ciao Tchau 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 Tchau